Funcionários do Fórum de Cachoeira do Sul também aderiram à paralisação. A principal bandeira é protestar contra a reforma da Previdência. Mesmo com a paralisação dos funcionários, os serviços do Fórum e Ministério Público permanecem atendendo com o efetivo reduzido. 30% dos funcionários continuam trabalhando, ou seja, o Fórum segue no atendimento normal. Sim, o Fórum está com atendimento normal. É um movimento só dos servidores que vão paralisar por algumas horas para mostrar inconformidade com a reforma da Previdência. Não é nada contra o Judiciário, é só essa inconformidade que é a nível nacional. Os trabalhos do Fórum seguem normalmente. Essa manifestação dos funcionários deve permanecer durante o dia todo? Provavelmente não. É mais para levar para a comunidade essa inconformidade dos servidores, né? Mas está tudo funcionando normal. São só alguns servidores que vão fazer essa manifestação. Escolas da rede estadual também participaram da paralisação. Nossa equipe de reportagem segue acompanhando esse dia de paralisação aqui em Cachoeira do Sul. A escola Cândida Fortes Brandão, totalmente fechada, diferente de algumas outras unidades escolares que permanecem ainda com atendimento administrativo. Nós continuamos aqui na mobilização em Cachoeira do Sul, ouvindo as diversas categorias. Eu vou conversar com o Valderi, ele também que é delegado sindical, representante dos Correios. Como é que está a mobilização dos Correios para essa paralisação de hoje? A gente conseguiu paralisar todos os carteiros. O dia de ontem não teve nenhum carteiro entregando cartas. E a gente está... Ontem e hoje... Hoje a gente se juntou aos outros sindicatos e ontem a gente fez uma paralisação para reivindicar os nossos direitos. Porque o Correio está sofrendo um sucateamento muito grande e estão tirando todos os nossos direitos. Não estão dando funcionários para a gente realizar o trabalho direitinho. E inclusive estão mexendo no nosso plano de saúde. A gente está há 25 dias sem plano de saúde. Tem funcionários doentes, tem mulheres gestantes que estão sofrendo muito com isso. Aproveitaram todo esse movimento de hoje, se juntaram aqui ao pessoal dos sindicatos também para protestar contra a reforma da Previdência e reforma trabalhista? Isso. Porque o Correio está nessa luta para evitar a privatização. Mas está muito difícil. O governo realmente quer privatizar o Correio. E a gente sabe que isso não é bom. Não é bom nem para a gente, nem para a população. Funcionários da SUSEP também participaram do protesto hoje pela manhã. O número de servidores da SUSEP que aderiram ao movimento da greve geral chega a 80% dos estabelecimentos penais do Estado do Rio Grande do Sul estão cumprindo somente com os serviços essenciais. Que é a alimentação dos presos, o horário de pátio e o serviço de urgência médica. Essa paralisação é apenas no dia de hoje? Na verdade, nós estamos em estágio de greve já há algum tempo. A categoria dos servidores penitenciários vem pedir socorro. Vem pedindo socorro há muito tempo pelo descaso do governo do Estado. Dentro da precariedade dos nossos serviços, falta de condições de trabalho, as promoções dos servidores penitenciários que estão atrasadas, sucateamento de viatura, armamento obsoleto, enfim, falta de servidores para executar os serviços. Como estão colocando essas reformas? É contra o trabalhador! Comenta-se! Capronbench Aguimente 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 Aguimente